Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, vou mostrar pra vocês hoje como instalar o Keden Live, tá? No Windows. Keden Live é um programa de edição de vídeo profissional. Existem vídeos em Hollywood que foram gravados, bom, editados com Keden Live, sim, tá? Não é lá 100%, não, mas existem vídeos. É uma ferramenta muito boa, muito poderosa e gratuita, tá? A vantagem do Keden Live em cima de outros programas aí que fazem edição é essa, tá? Então vamos aqui em Download. Esse site tem em Espanha, porque eu tô na Espanha, mas o Brasil deve ficar em Português. Vamos aqui em Download. E quando você entrar nessa página de Download, você vai ter a opção de Windows aqui. Você pode vir clicar no númerozinho aqui e ele vai baixar pra você, tá? Eu não vou baixar, porque eu já tenho. E eu tô explicando pra vocês aqui o seguinte, que essa versão aqui tem um bugzinho na hora de desinstalar, se você quiser desinstalar. Então se você quiser desinstalar, não usar o Uninstall.exe, nem aquele utilitário do Windows lá, que você vem aqui no painel de controle e clicar em desinstalar, porque dá bug, tá? Então não use isso. O que você vai usar no caso, vai ser simplesmente, e ele tá explicando aqui pra vocês, tá? Só tô falando rápido. Apagar a pasta do programa em si, tá? Nada mais. O programa vai estar na pasta, você só apaga ela. Outra coisa, vamos lá então pra gente instalar ele, né? Já fiz o download aqui, ele tá aqui que é de live. Eu vou só dar os cliques aqui e pronto. Aqui eu vou dar um next. Isso era pra todo mundo do computador, ou somente eu se for o caso, mas pode deixar aqui mesmo. Vou escolher a pasta que eu quero, mas é bom deixar aqui onde tá. Dar um next. Pode não criar o atalho aqui no menu, mas é bom criar também, mas é mais uma vez. Oxê. E agora eu vou dar um install. Ele também não demora muito pra instalar. E pronto, tá? Dar um finish aqui. E pronto, o programa tá instalado. Já podemos usar. Queda em live. Tá aqui. Pra quem não acompanhou, quem não viu ou precisa, pode ficar tranquilo, eu vou deixar na descrição aí como usar o OBS e o Cantasia, tá? Caso queira gravar a tela, embora o Cantasia também pode editar. Já é uma coisa mais completa, mas enfim. Ou o OBS, tá? Eu fiz uma gravação com o Cantasia, então eu vou usar ela como exemplo aqui, pra gente poder usar nosso Kedin Live aqui, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, opa, perdão pessoal. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou lá na pasta, onde eu sei que está a minha gravação de tela, que é aqui em documentos, Cantasia Studio, e é esse arquivo aqui. Eu vou arrastar ele pra dentro do Kedin Live, por aqui no cantinho, tá? Onde ficam nossos arquivos. Se acontecer, é o seguinte, ele costuma sempre criar um projeto, começar um projeto, com uma definição de resolução e de frames por segundo, De taxa de bitrate. Então, ele só está explicando pra você que o vídeo que você está colocando tem essas características, e se você quer já ajustar todo o vídeo pra funcionar nessas características, eu vou pôr que sim. Eu vou pôr continuar, até porque é o que eu tenho que fazer. Aqui, ó, V1, V2 são vídeos, A1, A2 são áudios. O que eu vou fazer? Eu vou arrastar o meu vídeo parindo o tempo aqui embaixo, certo? Vou pôr no cantinho pra não começar a ficar meia hora de preto, ó, e depois começar o vídeo, não. Eu vou arrastar ele pro cantinho aqui, bem no cantinho, ó, que o vídeo já começa aqui, correto? Então, bom, vamos pras coisas. O que eu quero ensinar pra vocês aqui? Cortar um pedaço de vídeo, escrever algo na tela, e dar zoom. Eu vou deixar o zoom pro final, porque é o mais difícil. Como a minha tela aqui tá um pouco ruim, com a resolução da minha máquina virtual, eu vou tentar deixar o preview do vídeo um pouco menor. Nós vamos precisar disso aqui maior, pelo menos é assim que eu gosto de usar. Se eu quero cortar o vídeo, eu simplesmente venho aqui nessa tesourinha aqui e corto aonde tá essa linha aí e vai cortar. Pá, cortou. E depois eu volto pra setinha, tá? Então agora eu tenho os dois vídeos cortados, mas eu quero tirar um pedaço. A teoria é a mesma. Eu corto de novo. Volto pra setinha e esses pedaços que eu não quero, eu posso excluir ele, posso jogar fora, posso fazer o que for com ele, tá? Vou apertar o delete e ele vai sumir. Vamos supor que eu tenho esse vídeo aqui original, né? Eu tenho esse vídeo aqui original e quero pôr algo no meio dele. Não tem problema, eu venho aqui, corto, volto pra setinha e coloco o outro aqui. Mais uma vez eu vou deixar assim só por questão, opa, questão de organização, tá? Então tá aqui cortado, né? Agora eu cortei os vídeos, aprendi como é que corta e tudo mais, beleza? Eu vou dar uma dica pro QD em Live que eu uso no Linux que me fez muita falta até eu criar o costume, que é o seguinte, de vez em quando ele trava e fecha. Então vamos ver logo agora guardar o projeto. Vai ficar na pasta vídeos, então eu vou pôr assim projeto QD em Live e pronto. E uma dica é, a cada 3, 4, 5 coisas que você fizer, você vem aqui e salva, porque se ele pelo menos travar e fechar no Windows, eu não sei se no Windows acontece isso, mas no meu Debian acontece muito, você pelo menos tá salvo o projeto, tá salvo o seu trabalho, você não perde nada, você tem que abrir o programa de novo. Vamos lá. Se eu quiser colocar efeito, tá? Eu vou vir aqui em composição, vou dar um zoom só pra segurar o control e mexer o scroll do mouse aqui, porque agora tem um detalhe aqui, eu tenho que comer o vídeo um pedacinho no outro aqui mais ou menos, tá vendo que aqui ficou um vídeo sobre o outro? Mais uma vez, se eu vier da play aqui, ele vai mostrar sempre o vídeo de cima e o áudio dos dois quando tiver algum vídeo por cima, tá? Então, esse pedaço que eu comi aqui embaixo já não vai mostrar mais. Eu venho aqui nos efeitos eu procuro... Aqui a gente tem um probleminha que é o seguinte, no meu Killing Live do Linux que tá em português, ele vai estar escrito limpar. Como esse Windows meu está em espanhol, tá aqui barrido, então, o Clean, Clear, não sei se por acaso tiver em inglês, só tem que procurar esse efeito aqui, tá? Eu vou mostrar comigo como identificar ele no meio desses milhões aqui, assim de maneira. Bom, eu tenho esse comidinho aqui, um vídeo em cima do outro, né? Eu venho aqui o Limpar, que se tiver em português vai aparecer, e faço isso. Primeira coisa é, se por acaso tiver... é um pouco complexo isso, pessoal, mas vários vídeos aqui, e eu quero, por exemplo, que desse vídeo de cima transforme-lo de baixo, ou o vídeo lá embaixo transforme-se de cima, você pode ter vários vídeos aqui, não só um e dois, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui, vamos ver aqui, depois eu ensino como é que faz isso para vocês logo, tá? Se eu tiver, por exemplo, mais... um vídeo... vamos... aqui, certo? E eu quero passar do primeiro para o terceiro, tá? O que eu venho aqui? Eu venho aqui, vídeo 1, não é? Então eu vou... Aquele efeito eu quero para o vídeo 1. Deixa eu diminuir isso aqui de novo. Deixa eu ver um problema aqui, mas vamos lá. Pronto. Correto? Eu posso direcionar esse efeito aqui para o vídeo que eu quero. É um pouco complexo, mas pode acontecer com vocês, tá? Esse programa é um pouco mais complexo mesmo. Mas caso não seja essa situação, caso seja situação normal aqui, beleza. Segunda coisa, aqui ele vai dissolver, quer dizer o quê? Ele vai... meio que dissolver esse e passar para o de cima. Eu posso escolher o tipo de efeito que eu quero aqui, de relógio, de assim... Tá vendo ali? Aqui do lado? É... Também tá um pouco devagar, mas não se preocupe, então na hora de analisar, resolve. Ou de foguinho, enfim, você pode escolher o tipo de efeito que vai acontecer aqui, você pode aumentar e diminuir o tamanho do efeito também, mas é um conselho sempre deixar assim no começo de um e no final do outro. Pronto, fiz um efeito, já fiz um corte, já sabemos fazer essas duas coisas. Agora, vamos fazer o zoom. O zoom já é aqui em efeito. O zoom, vamos vir aqui em alfa e transformação, certo? E vamos procurar pelo efeito chamado zoom e transformação, tá no meu português, mas aparentemente essa transformação aqui. Eu vou pôr nesse vídeo aqui, nesse efeito aqui, dentro desse vídeo, tá? Aí eu vou clicar no vídeo agora e agora vem a parte difícil. Acontece o seguinte, aliás, deixa eu passar isso aqui pra um vídeo um pouco maior. Vamos fazer assim. Vamos apagar tudo que nós temos aqui, só porque eu quero um vídeo maior pra ficar mais fácil ficar pra vocês, tá? Começo de um vídeo muito pequeno, complica um pouco. Eu venho aqui e arraso pra cima do vídeo que eu quero. Essa linha do tempo aqui, ó, vocês estão vendo aqui, tá vendo? É a mesma linha do tempo aqui de baixo, tá? Acontece o quê? Eu comecei aqui, então, na linha do tempo com tamanho de 100% na posição XY do meu vídeo, certo? Se mais ou menos aqui eu quero começar o zoom, então eu vou dar um, adicionar um pontinho novo, vou dar, sei lá, alguns segundos, vou pausar e vou dar outro pontinho. nesse segundo ponto eu posso vir aqui, tá vendo o que? Esse quadradinho vermelho aqui, eu posso vir aqui e dar o zoom que eu quero, ele vai dar o zoom, aí eu posso vir aqui, por exemplo, pra centrar na tela, eu posso vir aqui e dar, escolher onde eu quero, tá? E beleza, o zoom foi dado. Se eu quero voltar pro original, eu vou andar o tempo que eu quero no zoom, explico, eu tenho que explicar aqui, o vídeo vai passando e tal, agora aqui eu quero voltar. Novamente, eu crio um ponto, vocês viram que ele manteve a mesma proporção do zoom que eu fiz, tá vendo aqui em cima na linha do tempo? Os pontinhos eu criei, beleza. Agora aqui eu vou dar mais alguns segundos, vou pausar de novo e criar outro ponto. Esse segundo pontinho, eu posso voltar pra 5%. A matela ficou esquisita, Luciano. Sim, é só vir aqui, ó, zerar, Y, zerar, que ele vai centralizar de novo. Ou seja, daqui pra cá eu mantive o mesmo tamanho, entre esses dois pontinhos aqui eu aumentei o tamanho, daqui pra cá eu mantive o tamanho, e entre os dois pontinhos aqui eu diminuí o tamanho, voltei pro normal. Ou seja, toda vez que eu quiser fazer um zoom aqui é um pouco mais complicado, né? Eu tenho que fazer o começo no final da movimentação do zoom. E aqui, até aqui, ele tá mantendo o tamanho, certo? É um pouquinho complicado, mas sai. Beleza. E no final, eu quero escrever alguma coisa na tela. Eu venho aqui nesse cantinho, adicionar clipe de título, tá? Aí vai me aparecer essa janela bonitinha, eu posso escrever o que eu quero, tá vendo? Então vou, teste de escrevinhamento, escrevinho ele bonito. eu posso vir aqui agora, selecionar o tamanho, tá vendo? cinquenta, eu já posso pôr duzentos e cinquenta logo de uma vez, fica muito grande. Aí eu posso vir aqui, deixa eu quebrar uma linha, eu posso vir aqui e colocar aqui, tá muito grande ainda, então eu vou colocar então só cem, beleza? Eu posso mover ele, esse quadrado aqui, ó, vamos dizer que assim, é uma foto, né? Então a minha, o meu texto vai estar nessa foto aqui, né? Nesse, nesse, já vou entender o porquê disso, tá? Nesse quadrado aqui, beleza? E daí eu posso mudar a fonte se eu quiser, é porque minha tela não tá dimensionando legal por causa da máquina virtual, beleza? Posso pôr cor se eu quiser, vamos pôr laranja, beleza? Posso pôr o fundo transparente, eu posso pôr um fundo nela, eu posso escolher a cor do fundo, se eu quiser, um fundo, sei lá, verde, por exemplo, olha que coisa bonita, né? E não esqueça, não preocupe com a animação agora, mas enfim, eu vou só deixar o fundo um pouquinho mais transparente e vocês vão entender o porquê, mais ou menos assim. Bom, terminei de fazer isso aqui, tudo eu posso dar um ok, tá lá, criou a minha escrita, né? Eu posso também editar futuramente, se eu quiser, tá vendo? Eu pego a minha escrita, coloco no lugar aqui, vou dar para ela o tamanho que eu quero, o tempo na linha do tempo que ela vai estar existindo, só que se eu fizer isso, olha só, ela vai simplesmente ficar por cima ali e ficar feio, não é isso que eu quero, tá? O que eu quero aqui? Eu vou vir em composição e vou procurar isso aqui, chama composto, tá? no meu em português está composto, que está compondo ele transformar, mas vamos. Vou trazer o efeito para cá, ele vai ficar assim, ó, para funcionar na escritinha inteira, no texto inteiro, tem que estar o mesmo tamanho dele, ele vai ficar assim em cima do outro também. Mais uma vez, supondo que você tenha vários vídeos aqui, se você por acaso quiser colocar, suportar assim, ó, né? Você quer colocar esse vídeo aqui, você pode direcionar ele também para o vídeo que você quer, o vídeo 1 ou vídeo 2, tá? No nosso caso, está igual, não vai fazer diferença, mas talvez eles precisam disso. Segunda coisa, tamanho, tá? Eu posso diminuir o tamanho desse texto e a posição dele na tela de acordo com o que eu quiser aqui, viram? E também a opacidade, eu posso deixar ele mais opaco, menos opaco, viram aí? Enfim. E pronto, está escrito na tela. Normalmente o pessoal não põe o fundo aqui, mas eu puse o fundo para mostrar para vocês, aquela telinha que eu falei na hora de editar lá, né? Tá vendo? É isso aqui, exatamente essa questão aqui da telinha que ele aparece, mas se eu colocar, vamos editar aqui então de novo, e tirar o fundo dela, deixar o fundo transparente, ele não tem problema, ele aparece só o escrito, tá vendo? Beleza? E para você conseguir movimentar e editar ele, você não vai vir aqui no texto, mas assim no efeito, tá? Colocado. Uma particularidade. Bom, já ensinei o básico, vídeo pronto, vamos fazer isso aqui virar um vídeo, vamos renderizar isso, vem aqui em processar. A renderização do Kidding Live é um pouco mais complexa, tá? Então um pouquinho de tensão aqui também. Primeira coisa, vamos vir aqui e selecionar MP4. Segunda coisa, vamos vir aqui e colocar mais opções, beleza? A qualidade do vídeo, se você pôr no máximo aqui, ele vai ter uma qualidade muito maior, o tamanho do arquivo também vai aumentar, e vai demorar um pouco mais para renderizar, beleza? Então aonde tá assim, vamos dizer que 75% do que ele coloca tá legal, não é ruim, beleza? Velocidade do processador, não mexam, tá? Eu gastaria bastante tempo para mostrar isso para vocês e... Enfim, só deixem onde tá. E aqui em Vias, você pode colocar o máximo que o seu computador deixar, para ele usar mais processadores ao mesmo tempo e renderizar mais rápido, beleza? Você pode vir aqui nesse quadradinho para selecionar aonde você vai salvar o vídeo, se você quiser salvar em uma pasta específica, e o nome dele, por exemplo, vídeo teste, tá? Aí fica teste MP4, teste cadê em live. Eu vou guardar aqui nessa mesma pasta mesmo. E agora eu venho aqui, processar o vídeo, né? Ele vai começar aqui, tá renderizando já, também vai demorar bastante de acordo com o tamanho do vídeo, tá? Isso depende do tamanho do vídeo, da complexidade dele, mas ele vai processar e vai renderizar aqui e talvez demore bastante, o ventilador do seu computador vai começar a girar mais rápido e etc e tal, beleza? Enquanto isso acaba, eu já vou abrir na pastinha de onde o vídeo supostamente vai estar, que é aqui em Vídeos, né? Tá vendo? Ele já criou aqui o MP4, mas não abra por enquanto, senão vai dar pau, espere ele terminar de processar ali, de renderizar esse vídeo. Acabando já. E acabou. Beleza? Posso... Aí ele acabou. Posso vir aqui em fechar. Posso vir aqui em fechar também. Vou salvar o arquivo. Depois que você renderiza, ele sempre pede pra salvar, porque aquele caminho, aquelas opções de renderização são salvas também. E aqui tá o vídeo MP4 que nós renderizamos, tá? Do QDemLive. E esse é exatamente o vídeo que você vai compartilhar na internet, no WhatsApp, no IGTV, pode pôr na história do Instagram, Facebook, o que for. Esse é o vídeo, esse é o arquivo que você vai compartilhar. Tá? Lembrando, mais uma vez, que tome cuidado, que não é aquele arquivo que você gravou a tela antes, seja com o Camtasia, seja com o OBS. Não é esse arquivo que você compartilha. E sim esse arquivo renderizado, tá? Que você deve compartilhar. Certo? Eu espero que tenha gostado de vocês, galerinho. Eu espero que tenham gostado disso aí, que ajude a gente nesse momento. E até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike. E se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais. E também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha!